Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Em final de turno, né? Isaac gosta. Meu Deus, ia ser sempre. Aliás, torço muito pro Isaac, né? Tá emprestado lá pro Fortaleza, quem sabe ano que vem volte, né? Acho que é um jogador que tem talento, espero que ele consiga desenvolver seu futebol lá, né? É isso aí, Radinha. Um abraço aqui pros nossos membros, Giovanni Colossi e Thomas Marques. O Thomas Marques, que inclusive estava pedindo pra gente tentar uma entrevista com o presidente Romildo, né? Presidente? O presidente Romildo. A gente falou com o presidente Romildo aqui no papo, a famosa entrevista que só três pessoas ouviram. Que não foi entrevista, né? Foi um papo com o presidente, né? Foi um papo com o presidente nosso aqui. Uma resenha com o presidente, só nós aqui conversamos com o presidente. Pior que lembrando disso agora, é engraçado. É, barro que aquela vez lá foi terrível. Grisada, vou até contar um bastidor aqui pra vocês. Terminou aquele programa do presidente Romildo, que a entrevista não foi ao ar, a gente perdeu o arquivo, perdemos tudo. A gente só pegou aqui e terminou a ligação. Ficamos apenas com a memória dos momentos bons. Não, e só olhamos pra baixo. Não, e foi, tipo, terminou aqui. Eu falei, tá, beleza, né? Vamos lá, vamos reerguer a equipe, né? Vamos lá tentar achar o que a gente errou e tudo mais. Eu olhava assim, tava o passarinho com a cabeça baixa no computador, assim, assim. A Fábio com a cabeça baixa, tá, e aí, time? E aí, desistimos, assim. Não, e eu, meu... Vamos ver o que a gente errou, calma. E o detalhe, nas redes sociais, a galera, voltem pra pedir desculpa, voltem pra pedir desculpa. E eu falando, deixa que eu volto, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Barbaridade, cara. Muito bem, gurizada. Mas é isso aí, é que, meu, vamos falar a real, né? É muito melhor o cara fazer uma entrevista por Google Meet, né? Claro, olha a validade da imagem e tudo. É, tipo, o presidente, aquele dia, ele falou por telefone. É, semana passada tivemos um outro papo muito legal com o Osvaldo. Até esqueci aqui, falei do Ricardinho, não falei do Osvaldo. Mas o Osvaldo tá até, entrou em contato com ele. Osvaldo, tu tem como ele vai? Ele não entendeu, deu pra ver que ele não conhecia a ferramenta, né? Ele pediu e tal, mas mesmo assim foi um baita papo. Mas no Google Meet, que é essa ferramenta que a gente utiliza pra fazer as entrevistas por vídeo, é muito melhor, né, cara? Então, eu acho que aquele dia com o presidente Romildo, se a gente botasse o presidente por vídeo também, mas geralmente eles têm a preferência de ser por telefone. Por quê? Porque telefone é o método de entrevista mais prático e tradicional também, né? Das rádios, enfim. 853, gurizada, vamos falar aqui. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo. Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara, curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o passarinho. Tamo junto! Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.